Bom dia a você que acompanha o portal SB Notícias Segue aqui uma situação aqui que os moradores não sabem quem podou essas árvores aqui Na avenida, que fica na avenida dos Bandeirantes Próximo aqui ao bairro Jardim Oliveira Já é a segunda vez que fazem esse tipo de poda Eles saem de casa, veem todo florido e quando volta, nesta situação Fica aqui o registro então pelo portal SB Notícias, Rádio Brasil Já é a segunda vez que fazem isso com as árvores no canteiro central aqui E os moradores aqui não sabem quem foi Fizeram essa poda aí que acabou tirando a beleza que existe Então fica a dica aqui pelo portal SB Notícias Que a prefeitura possa rever realmente quem faz esse tipo de poda Olha só como que ficou a árvore do canteiro central aqui Mais detalhe você pode acompanhar no portal SB Notícias